O Congresso do MPLA, Mário Vaz, está neste momento a movimentação que se faz sentir aqui à entrada, neste ponto estratégico, vamos daqui a pouco poder ver quem é que vai descer desta viatura e tentar ouvir uma palavra, Sr. Presidente da Assembleia Nacional, está em direto para a TPA, muito bom dia, qual é a sua expectativa em relação a este Congresso? Uma expectativa é a melhor, vai correr tudo bem, vai-se fazer a transição e vai começar um novo ciclo político na vida do nosso partido. O que é que espera que venha a mudar no partido MPLA depois desta mudança, na presidência? O MPLA deve manter a sua veia ganhadora, a sua responsabilidade na defesa dos interesses do povo. Obrigado. Obrigado.